No centro de Nápoles há um hospital especial, onde as emoções são reparadas e onde as memórias saem do esquecimento. Neste hospital, bonecas e ursos de peluche ganham uma nova vida e os donos revivem a infância perdida. Quando as pessoas nos contactam, a primeira coisa que querem fazer é contar a sua história e a razão pela qual esta boneca permaneceu nas suas vidas. Portanto, há sempre uma história extraordinária por detrás destas bonecas. As encomendas com doentes preciosos, acompanhadas de cartas e pedidos de ajuda, chegam a este hospital vindas de Itália e de toda a Europa. Através do restauro conseguimos recuperar as próprias emoções das pessoas. Aquele preciso momento em que se sentiam crianças e abraçavam o seu brinquedo do coração. Esta é a boneca da minha avó. Ela sempre quis levá-la ao hospital das bonecas. Agora a minha avó partiu e pareceu-me justo respeitar os seus desejos, por isso agora vai ser arranjada corretamente. O jornalista de Euronews, Luca Palamara, diz tratar-se de um hospital ligeiramente diferente. Aqui os pacientes não morrem e têm todos alta com boa saúde. São os seus entes queridos que decidem como os querem manter e se continuarão a ser os seus melhores amigos e as suas memórias mais preciosas. Tiziana herdou a sua paixão do pai e dos seus avós e bisavós. A primeira oficina de reparação de bonecas abriu ao público no final do século XIX e agora transformou-a num lugar mágico onde tanto crianças como adultos podem encontrar o seu mundo de fantasia. Peço à criança que ponha a mão na barriga, veja-se precisamente a mão da criança. Depois peço-lhes que coloquem o estetoscópio, porque o estranho é que aqui... Há um coração a bater. Para as bonecas, dar entrada neste hospital de Nápoles significa concerto e restauro, mas para as pessoas significa sentir novamente a magia da infância.